Passando aqui para lhe avisar que a equipe do projeto Maternidades Plurais está com a programação incrível para o final de setembro. É o setembro amarelo com outro olhar e vem novidades aí no outubro rosa. Chega lá, clica, curta, comenta, compartilha, fortaleça o que de fato fortalece as nossas.